Uma Constituição é o conjunto de leis que regem o país. Geralmente, as Constituições são um reflexo do desejo de um povo e são elaboradas segundo seus representantes. A do Brasil foi escrita em 1988, durante um período especial da nossa democracia, a abertura política. Após anos de luta contra a ditadura militar, os brasileiros finalmente se reuniram para decidir o futuro do país de forma democrática. Chegamos a um documento histórico que reconhece liberdades individuais, sociais e o direito originário dos povos indígenas. A Constituição Federal em 1988 só foi possível porque existia força social muito grande das populações indígenas, quilombolas, dos movimentos de esquerda no Brasil, contra uma ditadura militar que oprimiu muito essa população. Ela pretende ser a Constituição da primavera de um Brasil novo. Se com ela vai vir um novo Brasil, depende de nós. O Constituinte originário, em 1988, ele assumiu com os povos indígenas um compromisso de demarcar todas as terras em cinco anos. Quando foi da Constituinte, nós estávamos vivendo um momento totalmente diferente que nós estamos vivendo hoje no país, né? A gente tinha a sensação de que o país em si tinha uma preocupação muito grande, não só de assegurar, assim, uma vida, um bem-estar da diversidade brasileira, mas principalmente do meio ambiente, da natureza, de uma maneira geral. A pauta era essa. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. O tempo passou e os interesses dos nossos representantes também. Financiada por grandes corporações que lucram com desmatamento, a bancada ruralista já soma hoje mais de 160 deputados e 24 senadores. Uma força política que está à frente de projetos polêmicos, como a alteração do Código Florestal Brasileiro, o enfraquecimento de órgãos ambientais e a PEC 215. Atualmente, o processo de homologação dos territórios indígenas requer laudos antropológicos e estudos técnicos. Dessa forma, o Executivo apenas reconhece aos indígenas o direito originário às terras, ou seja, o direito antes de existir o direito. Com a PEC 215, o futuro das demarcações das terras indígenas cairá nas mãos dos deputados ruralistas, os mesmos que lucram alto com o desmatamento. Passar a demarcação das terras, a responsabilidade de um Congresso Nacional, que é legislativo, que tem interesses políticos muito claros, é simplesmente não haver mais demarcações, inclusive ter o retrocesso de perder demarcações indígenas. Para nós seria uma ameaça, não só em relação à questão de terra, em relação ao fundo de área, mas em relação à questão de sobrevivência mesmo, como um povo indígena. Eu acredito que a PEC 215 é uma das pontas de uma engenharia construída há bastante tempo por alguns setores da sociedade para a apropriação de mais território para os projetos do agronegócio, para os projetos das grandes indústrias, que são os reais detentores dos meios de produção ou dos meios de produção da vida. O governo não está respeitando a nossa instituição. O que eles estão lá em Congresso não está realmente representando o interesse da população brasileira, não está representando o interesse do Brasil. Como é que a gente vai lutar pelo nosso direito? No Poder Legislativo nós encontramos vários membros de bancada, bancada ruralista, bancada evangélica e outros tantos detentores de terras no país, que estão propondo na realidade que passe pelo aval deles a possibilidade de titulação da dívida histórica que o Estado brasileiro tem com relação a essas populações indígenas e quilombolas. Então, é assim, eles querem a qualquer custo este desenvolvimento que para eles não interessa se vai ter que desmontar direitos constitucionais garantidos. Para eles não interessa isso. O que interessa é que o país tenha que ter um modelo único de desenvolvimento e acabou-se. E a nossa ideia, o nosso entendimento é de que o Brasil, pela sua diversidade de segmentos sociais, a população brasileira é composta por vários segmentos sociais diferenciados, tem que ter o direito de escolher que modelo econômico que nós queremos. As terras indígenas, elas hoje são, vamos pegar aqui no estado do Mato Grosso, é onde a natureza, onde o meio ambiente está mais preservado, seja do ponto de vista da mata, do cerrado, do Pantanal. Porque hoje nós não temos castro, não péssimo. Aí hoje, antigamente era Mato, mas virou só a pastagem hoje, a maior parte. O ser humano tem direitos? Tem direito à água? Tem direito à água. O animal tem direito à água? Tem direito à água. As plantas têm direito à água? Tem direito à água. A água tem direitos? Essa é a mudança do paradigma. Tem uma parcela do mundo que acha que a água, por exemplo, tem direitos. E tem um sistema capitalista em uma outra visão do mundo que acha que a água não tem direito algum. Nosso planeta passa por uma crise ambiental sem precedentes. É urgente mudarmos nossa forma de pensar e de produzir. Um passo importante é reconhecer esses territórios tradicionais indígenas. Para vencermos a economia da escassez, onde tudo o que falta tem mais valor, é interessante não associarmos mais as terras indígenas com reservas de recursos naturais, mas sim com escolas onde, quem sabe, possamos aprender formas diferentes de viver. Obrigado. 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 Obrigado.